Hoje vou falar sobre como fazer sua reserva de emergência ganhando pouco dinheiro. Eu sou Kátia Soares e esse é o canal Finanças Compartilhadas. Nós sabemos que estando com pouco dinheiro e conseguir guardar nem que seja um pouco todos os meses deve ser sempre comemorado, pois sei que muitas pessoas na maioria das vezes tem que fazer milagre para poder conseguir pagar as contas e imagina guardar algo para alcançar os seus objetivos. Então nesse vídeo vou te ajudar, pois você conseguindo fazer sua reserva de emergência se algo não foi planejado acontecer, vai ser um alívio e tanto você tem um dinheiro guardado. Como por exemplo, queimou a geladeira, a torneira quebrou, o cachorro ficou doente, você ficou doente e precisa comprar remédio, ou então quebrou o carro e você tem que levar no mecânico. São coisas que podem acontecer e se você não tiver o dinheiro, às vezes acaba se endividando para cobrir tudo isso. E lembrando que o ano está acabando e todo começo de ano tem material escolar, IPTU, IPVA para quem tem carro, então já vem todas essas coisas logo no começo do ano. Vamos tentar nos preparar e é para isso que serve a reserva de emergência. Com a pandemia do coronavírus, vimos também o quanto é importante se todos tivessem uma reserva de emergência. Daria para ficar alguns meses tranquilo, pois muitos empresários autônomos ou até CLT mesmo acabaram perdendo sua renda e não tinham nada guardado. Muitos ficaram até com depressão por não saber o que fazer durante todo esse tempo dentro de casa. Então vamos fazer um esforço para poder montar ela. Pessoal, não se esqueçam de se inscrever no canal, de curtir o vídeo, pois você fazendo isso, o YouTube vai mandar esse vídeo para mais pessoas e mais pessoas vão aprender isso também. Para você saber quanto você deve ter na sua reserva de emergência, você deve levar em consideração o seu custo de vida. Você deve pôr no papel o que entra de dinheiro e o que sai de dinheiro. Veja tudo o que você tem que pagar todos os meses, como alimentação, escola dos filhos, água, luz, telefone. Então anota tudo, veja o que você pode tirar e o que é essencial e não dá para tirar. Fez isso, agora você soma e aí você saberá o seu custo mensal. Aí pegue o seu custo mensal, multiplique pelo total de meses que você quer deixar guardado. Então vou colocar um exemplo aqui. Você gasta com custos fixos e variáveis R$ 1.500,00 todos os meses. Custos fixos são o que você não pode cortar, como luz, água, telefone. E custos variáveis são passeios, restaurantes, algo que dá para diminuir. Aí, por exemplo, você quer ficar garantida por 3 meses, você multiplica R$ 1.500,00 vezes 3,00, que é a quantidade de meses. Então você tem que ter R$ 4.500,00 nessa reserva. Então aqui, você conseguindo ter esse valor, você terá 3 meses tranquilos, até ter uma outra renda. Claro que o ideal é ter 6 meses guardados ou mais. Mas você tendo pouco dinheiro, eu sei que é bem difícil. Aí, para você fazer essa reserva, você vai guardando tudo que você puder todos os meses. Não queira já pensar, ah, mas é impossível guardar isso. Não pense assim, pois se você guardar todo mês R$ 100,00, no final do ano você terá R$ 1.200,00. Então você vai guardando R$ 50,00, R$ 60,00, ou o que você puder, que você conseguirá montar a sua reserva de emergência. A reserva de emergência, ela deve ser um objetivo para você. Você não deve pensar, ah, quando aconteceu o imprevisível, eu me viro. Não, não pense assim. Pois se você precisar fazer empréstimo, vai ser muito pior. Então ponha como algo para você alcançar. Ponha lá nos seus custos como conta de emergência e ponha o valor, pois assim você guardará todos os meses. Não deixe para fazer isso se sobrar dinheiro, pois não irá sobrar. Ponha como uma conta que você tem que pagar. E aí você deve estar se perguntando, e onde eu guardo essa reserva de emergência? Você deve aplicar em algo que possa resgatar a qualquer momento. Que seja seguro, como por exemplo, um CDB, um tesouro direto ou fundos de investimentos. Então pessoal, vamos se esforçar para fazer a reserva de emergência, pois só quem precisou sabe o quanto é importante ter algo guardado. Faça uma força que você conseguirá. E por hoje é isso pessoal, obrigada por ficar até o final. Se você gostou do vídeo, compartilhe esse vídeo com seus amigos e ativa o sininho para os próximos vídeos você ter a notificação. Até mais, viu pessoal? Um abraço, tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus